Gente, a gente veio aqui explicar pra vocês, a gente fez um dos exames e o papai tava agregou te fazendo outro exame. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente... Gente, é o seguinte, eu e a Nux e a Mães e o Papos estamos indo levar a Margote, né, pro médico. Porque, não sei se vocês viram o vídeo, mas se não tiver visto, vai estar aqui em cima, tá? É o seguinte, a Margote, ela não tá querendo comer, ela tá muito fraca, assim. Veio um médico, que vai estar no vídeo que eu falei pra vocês assistirem, que não assistiu, que cuidou dela, deu um pouco de soro pra ela e pá. Mas ela ainda assim não tá querendo comer, mesmo a gente dando todos os semédios. É, gente, a Margote tá comendo nada, 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 mesmo. Só os semédios. Ela não melhorou, pessoal. E ela, tipo assim, tá bem quietinha, só fica deitada, não tô conseguindo fazer mais nada. É, e a Manu, a gente tá cuidando dela, tá dando o semédio direitinho, mas ela não tá querendo comer nada. Ela sempre nega tudo que a gente vai tentar, dá pra ela comer. Então... A gente vai ter que ir no veterinário, vamos? É, no médico ou não, acho que é no hospital. É, é no hospital veterinário. É, no hospital veterinário pra ver o que dá pra gente fazer também, pra poder ajudar a Margote. Vai ter que fazer alguns exames, algumas coisas mais assim. Meninas, e provavelmente ela vai ter que ficar internada. É, gente. É, gente. Torçam pela gente, porque eu não quero que aconteça nada com a Margote e vai dar tudo certo, né? É isso, pessoal. Orem muito pra ela, pra ela ficar boa, porque ela precisa melhorar. Gente, estamos aqui com a Gogote, já vamos levar ela lá pro carro. Gente, ela tá muito mal. Ela tá muito mal, gente. Olha como é que ela tá desidratada. Gente, olha aqui a carinha dela. Ela tá muito malgrinha, gente. Olha como é que ela tá fraquinha, as perninhas dela, olha. Ela tá conseguindo nem ficar em pé direito. Olha ela, pai. Tá malgrinha. Agora ela tá pesando uns dois quilos. Ela já pesava seis. Dois não, acho que quatro. Três. Quatro. Acho que uns três, talvez. Gente, a gente já tá aqui no carro, né? Levando a Gote pro hospital veterinário. Gente, a Margote tá tremendo. Olha, gente, ela tá tremendo. Ela tá com uma carinha muito, 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 muito triste. Esses últimos dias, que ela tá passando mal. E como eu disse pra vocês, eu e a Manuques, a gente tá dando os remédios que ela precisa tomar. Só que, tipo, ela não tá adiantando. Do mesmo jeito, ela não tá querendo comer, gente. Ai, gente, tomara que dê tudo certo. Gente, chegamos aqui já no hospital veterinário. Tá brincando aqui. Tá tão gostoso. Olha o bebê dolo, igual alguém que tem na casa. E é isso. Agora é esperar a hora da consulta da Gote, né? O Gotezinho. Ô, Gote. Gente, ela tá muito tristinha aqui. Carinha dela. Gente, não sei se tá dando pra ver. Pois a bigote já tá aqui fazendo exame. Só que aqui é escuro, gente. A gente tem que ficar no escuro. Mas ela tá aqui deitadinha e ela tá com mais. A carinha dela tá boazinha. A carinha dela tá boazinha. Boazinha. Ela é boazinha, ó. Ela tem mania de comer coisas diferentes, tipo brinquedo, chinelo, bolones. Então, ela não tinha, ela não tem costume de comer isso, não. Mas ela já, a gente pegou ela comendo um chinelo, né? É. Só que a gente, ela não engoliu o chinelo. É, ela não tinha costume de comer, mas nós estamos com outro cachorro, que é um budog, que come tudo. E agora ela começou a pegar essa mania do budog. Então, ela comeu um chinelo um tempo pra trás. Ela não engoliu, mas ela tava mastigando ele. E foi depois disso que ela começou a ficar esquisita. Não, já tem um tempo que ela comeu esse chinelo. Já deve ter uns seis meses, talvez. Bem tempo. A não ser que ela comeu o outro e a gente não viu, né? Então, na verdade, tem uns quinze dias que ela começou com isso. Só que teve tempo que a gente conseguiu dar ela comida, ela comeu, mas depois ela voltou a vomitar de novo. E parou de novo, aí tomou soro. E aí melhorou, aí depois piorou, depois tomou soro de novo. Então, tá, tem uns quinze dias que começou, mas tá um vai e volta. Tipo, um dia ela melhora e come um pouquinho, mas aí ela já vomita e já não come no outro dia. E tem uns três dias que ela tá comendo só um hipercalórico, mas tá comendo assim na seringa. A gente tá dando pra ela na seringa. Com muita dificuldade, ela tá comendo um pouquinho, mas só disso. E tá tomando uns remédios também. Gente, então foi isso. Ela fez um examezinho. Ela tá com alguma coisa na barriga, no intestino. A gente não sabe o que é. A gente veio aqui explicar pra vocês. A gente fez um dos exames e o papai tava fazendo outro exame lá dentro, porque só pode entrar uma pessoa. E a médica falou que esses sintomas que ela tá apresentando... E o porquê é porque ela viu, né, no ultrassom que ela fez da gote, que tinha muitas coisas no intestino da gote. Tipo, coisas que não eram protelógicas. Que provavelmente a da gote comeu alguma coisa, gente. E não foi só uma, foi tipo muitas. E eu não sei se vocês lembram, quando a da Lalo teve que fazer uma cirurgia, que ela comeu duas meias. E aí foi parada o intestino dela. E aí ela teve que fazer uma cirurgia. Então, provavelmente, é a mesma cirurgia que a gote vai ter que fazer. Na verdade, a da gote vai ser uma cirurgia mais complicada do que aquela. Porque a da maloca, a meia tava só no estômago. E da gote já foi pro intestino. Então, é uma cirurgia, assim, de muito risco. O Mozo tá lá, né. Vamos esperar ele voltar. Mas vai fazer um raio-x na barriguinha dela. Pra falar como vai ser. Mas, provavelmente, vai ter que fazer uma cirurgia. Porque não tem como tirar as coisas de lá sem cirurgia. Galerinha, nós já estamos voltando pra casa. A gogote tá ali. Ela tá voltando junto com a gente pra casa. Vamos esperar o resultado oficial, né, dos exames saírem. E a médica delas falar o que vai ser feito. Mas, provavelmente, né, é uma cirurgia. Então, ela vai falar e vai marcar o dia da cirurgia da Margot. Então, esse foi o vídeo. E aí